Vocês aí, pode parar, parar de falar que o meu marido é lerdo, o meu marido não é assim não, ele é assim só nos vídeos, na vida real, ele é uma potência, e também ele tem a cara de bravo, a carona dele de bravo aí, ó. É, eu sou mau, mau. Pois é, então pode parar com isso, isso é feio ficar falando dos outros. É, falam que eu sou fraco, falam um monte de coisa. Ele não é desse jeito, na vida real, se vocês soubessem, mas eu não vou falar. Porque ele é só no vídeo. Só no vídeo. Já parou de gravar? Não sei, parou lá, me gravar? Parou. Parou? Vamos daí, dá o celular aqui, depois tu posta, tá? Agora me dá os 50 reais. Calma, calma. Me dá os 50 reais que você me prometeu pra mim gravar esse vídeo. Calma, espera. Que como que nada, eu quero os 50 reais. Selma, eu não tenho 50 aqui, eu só tenho 20 reais. Só 20 reais, tu é lerdo mesmo, né? Acabar, tu quer que eu fico falando que tu é uma potência. Mas... Ó, eu vou gravar um vídeo desmentindo, falando que você não é desse jeito. Para, para Selma, depois tu, depois eu te dou hoje, eu dou 20 reais, depois eu te dou... Não quero, eu quero os 50, que você me prometeu. Me dá o celular aqui que eu vou gravar um vídeo falando que você não é uma potência. Não, não vou dar o celular não.